E aí pessoal, eu sou o Magno Borgo e hoje eu vim fazer um vídeo sobre o ConfUI. Muita gente chegou para mim e perguntou, mas o que é ConfUI, o que é Stable Diffusion? E eu achei que de repente faltou mesmo fazer uma demonstração e mostrar o que é possível nessa tecnologia tão interessante e divertida de trabalhar. Então basicamente o ConfUI é uma interface para o Stable Diffusion. O Stable Diffusion permite-se criar imagens a partir de textos. Então aqui eu estou dentro da interface, eu tenho um setup básico aqui que eu carreguei e eu escrevi aqui que eu quero criar um artista de VFX sentado na sua escrivaninha, um computador e 10 monitores. Eu vou executar isso aqui e vamos ver o que vai sair. Então utilizando o texto, ele vai lá e gera uma imagem para mim do que eu queria. E cada vez que eu gero uma imagem aqui, ele randomiza e gera uma outra imagem. Você vê, a gente está já numa qualidade muito legal, impressionante assim, você fala eu quero 10 monitores. Você vai te contar lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 10 monitores mesmo. Então é muito legal que você pode ir direcionando as imagens, né? E criando aí imagens do jeito que você quer. Posso colocar aqui que eu quero uma mulher. Posso fazer o que eu quiser aqui. Posso colocar que eu quero uma criança criando lá o seu VFX. Então o que permite criar essas imagens são modelos de machine learning que foram treinados associando palavras com imagens. Então alguém tinha uma imagem parecida com essa e falou, ó, isso aqui é uma criança, isso aqui é um monitor, isso aqui é um mouse, isso aqui é um teclado. E foi criado uma inteligência ali, né? De associar imagens com texto. Isso permite a gente fazer, então, gerar imagens muito legais. Pode criar imagens em outros estilos. Não só imagens realistas, mas imagens fantasiosas. Vamos colocar aqui que eu quero um elfo criando o VFX. Vamos ver se vai sair um elfo. Tá aí um cara meio élfico fazendo efeitos visuais. Tem modelos que vão desenhar ilustração, tem modelos que vão ser realistas, modelos especializados em pessoas. E aí você vai baixando os modelos e você vai criando imagens aí do jeito que você quer. Claro que pra gente que trabalha com VFX, a gente quer ter um controle muito preciso de como e onde as imagens vão ser criadas. Então, por exemplo, tenho essa imagem aqui dessa rua com essas pessoas, com esse carro, com esse poste e eu preciso limpar ela. Então, usando máscaras, identificando as regiões que eu quero fazer a pintura, eu crio aqui, através de um prompt, eu digo, isso aqui é uma rua e isso aqui tem fachada de loja e eu mando ele pintar e limpar pra mim. E aí ele limpa. Então, eu não precisei fazer nenhuma pintura aqui. Eu só desenhei as máscaras e, claro, fiz esses prompts aqui, fiz esse monte de nós aqui pra conseguir gerar a imagem. Além disso, eu tenho um controle aqui que eu gerei um canal de profundidade da rua. Então, aqui já entra nossas habilidades de efeitos visuais pra direcionar. Eu tinha uma cena aqui e essa cena eu fiz os planos da rua. Então, eu fiz um plano da calçada, eu fiz um plano da loja lá atrás, eu fiz um plano do chão e eu forneço esse mapa de profundidade pro ConfuY e, usando um recurso de profundidade de cenas, ele cria, recria pra mim a calçada, recria as fachadas, recria a rua, porque eu ajudo ele a saber onde estão as superfícies. Então, essa seria uma maneira da gente direcionar os prompts. Então, além de fazer a pintura, eu dou um direcionamento de posição ou um direcionamento de desenho do que eu quero criar e isso me ajuda a criar as coisas. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu fiz um nó que conecta dentro do Nuke, direto no ConfuY e permite você passar imagens e parâmetros pro ConfuY e receber a imagem de volta no Nuke. Então, veja o que eu fiz aqui. Eu fiz um setup de um plano, uma câmera, um cilindro, um cubo. Passei um texto ali pra ele, falando que tinha um livro e uma caneca. Em cima da mesa. Uma mesa madeira. Foi bem específico. Eu mando esse mapa de profundidade aqui pra ele e ele me devolve uma imagem baseada no que eu fiz. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, pegar minha câmera e, sei lá, mudar a posição aqui, rotacionar, pegar esse cilindro aqui, mudar a posição, ele vai gerar outra imagem pra mim, baseado nisso que você está criando. Veja, o fundo eu não especifiquei. Então, esse fundo aí, ele está gerando um fundo que ele está... é um fundo aleatório, mas você pode direcionar qualquer coisa. Você pode direcionar como que você quer a mesa, como que você quer o livro, como que você quer a caneca, enfim. É uma ferramenta muito legal que permite a gente criar muitas coisas de forma muito rápida. Depois que você gera uma imagem, você consegue pegar essas imagens e trazer de volta pro ConfuY e modificar. Eu escrevi aqui que é um livro vermelho e uma... vou colocar aqui amarelo. Gerar essa imagem novamente aqui. Então, eu falei que o livro é vermelho e a caneca amarela. Ele gerou baseado naquele mapa lá que eu mudei a posição da câmera. Eu posso falar que o ambiente... vamos colocar aqui que é um piquenique table. Piquenique table provavelmente vai ser alguma coisa exterior. Então, está aqui meu prompt, baseado nesse mapa de profundidade aqui. A mesa de madeira está num jardim, porque é uma mesa de piquenique. Então, e cada vez que eu gerar aqui, ele vai soltar mais uma imagem. Então, aqui eu estou gerando uma imagem, mas você pode também, se eu quiser, eu posso gerar 10 imagens. Ele vai gerar 10 imagens diferentes, cada uma delas vai ter uma característica diferente. E aí você pode dirigir, você fala, não, a textura da mesa é tal, a cor da mesa é tal. Cada coisa que você tem ali vai ser de uma maneira. E esses parâmetros vão influenciar o quão próximo do mapa de profundidade que você está gerando. E etc. Você tem controle de peso das coisas, o que vale mais, se é o texto que você está dando, se é o mapa de profundidade, ou se são outros mapas que controlam a imagem. Então, aqui ele gerou para mim 10 imagens, 10 versões aí, baseado nesses prompts. Óbvio que tem coisas que às vezes saem meio malucas, nada a ver, coisas que não fazem o menor sentido, faz parte da randomização. Mas a gente consegue chegar em resultados muito legais, de uma forma muito rápida. Ainda mais para fazer esse tipo de tarefa de limpar imagens, colocar elementos e imagens que a gente quer controlar. Então, aqui, depois que eu limpei essa imagem aqui da rua, eu mandei essa imagem aqui e falei, eu quero um carro, eu quero um carro nessa posição aqui específica. Mas o carro tem que ser inspirado nesse carro aqui, que está ali na cena, aquele carro que está no meio da rua. E, inclusive, eu fiz uma geometria bem tosca aqui. Falei, essa geometria vai coordenar o carro. Eu quero que o carro apareça nessa posição aqui. Então, quando eu mando esse mapa aqui lá para ele, eu falo, ó, o carro tem que aparecer nessa posição e a geometria é essa. E ele gerou esses resultados aqui para mim, ó. Então, são carros muito próximos ali, daquele carro que a gente já tinha. Claro que aparecem umas coisas bizarras, sempre tem um resultado meio estranho. Mas tem uns muito interessantes. E ele segue, de certa forma, o mapa aqui da profundidade, que eu estou citando. Está ali o mapa da profundidade. E ele está criando o carro dentro desse canal alfa aqui, que eu mandei para ele. Então, como artistas de efeitos visuais, a gente consegue gerar imagens com muito controle. Porque a gente sabe como gerar um canal alfa, a gente sabe como gerar um mapa de profundidade. A gente sabe como uma manipulação 3D pode dar um resultado bem interessante. Aqui, ó. Bem próximo daquela geometria. E a gente pode, de repente, criar um carro que é completamente deformado, baseado numa geometria que a gente está mandando para ele. O que é uma coisa muito legal. Para, por exemplo, fazer pose de pessoas, você pode utilizar um esqueleto que dirige a pose da pessoa. Você pode usar desenhos para guiar a criação. Vamos fazer um desenho aqui. Vamos lá, ó. Como eu fiz um desenho aqui, usando o carro da cena como inspiração, para influenciar a geração da imagem, ele gerou algumas versões. Então, você vê que a posição das rodas, um pouco desse outline que eu fiz aqui, está presente nas imagens. Claro que tem um certo limite, né? Porque ele consegue fazer de acordo com o desenho que você fornece. Então, algumas coisas ficam bem interessantes, gera coisas incríveis. E a gente pode dar um peso para esse desenho e falar, não, esse desenho tem pouca influência, né? É só uma base inicial, posso diminuir, há outros pesos aqui. E a hora que ele for gerar imagem, o desenho vai influenciar menos. Então, vai ser um carro um pouco mais realista. Enfim, são muitos parâmetros que a gente tem que estudar e tem que fazer o curso para aprender o que cada um desses parâmetros aí acaba influenciando. Esse aqui foi o melhor carro que ele conseguiu, sem deformar tanto o carro, por exemplo. Mas, mesmo assim, você vê que é uma tecnologia muito interessante. Porque você consegue direcionar as imagens dentro de parâmetros textuais, de cor, de estilo, de estrutura de imagem, e você consegue levar as imagens para os objetivos que você quer de uma forma que, veja, não precisa ser nenhum gênio para desenhar o contorno de um carro. E você consegue ter resultados muito interessantes e muito realistas. Tem a parte de criar animações também, que é um pouco limitada ainda. Mas, se você for pensar, dá para fazer coisas bem interessantes. Ainda é uma coisa mais... a animação é uma coisa mais experimental. Mas, você consegue resultados bem... bem divertidos. Depende do que você está tentando fazer. Eu fiquei brincando aqui com a Logo e usando a Logo para influenciar na geração de animações. Fiz um prompt ali, que era uma coisa, um chip de computador, algo tecnológico. E ele vai fazendo esse blend de imagens de uma para outra. E você vai criando aí animações bem impossíveis. Então, é isso. No trailer do curso tem outras imagens ali, que eu mostro alguns exemplos. Existem muitos recursos legais. Tem um recurso de fazer ampliação de imagem, que é incrível. No curso, eu peguei uma imagem de 128 pixels. Eu aumentei para 2048. E você ver a qualidade da imagem sendo reconstruída ali. É uma coisa absurda. Então, para você pegar pequenas imagens, fazer restauração de imagens, coisas que não têm resolução, você consegue fazer coisas muito legais. E se você quiser ver a quantidade de estilos que existem, que você pode criar usando o Stable Diffusion e o ConfUI, basta você entrar em um dos sites como o Civitai. É incrível. Você vê a quantidade de estilos de imagem que dá para criar. E coisas fantasiosas. O pessoal posta muito tutorial aqui. E quando você vem aqui no site, você clica na imagem, você entra e, usualmente, tem um... Você pode fazer o download da imagem. Se foi feito no ConfUI, você pode recriar essa imagem. Então, você pode ver como que a pessoa fez isso aqui e trazer para dentro do ConfUI para recriar. Então, uma coisa legal do Stable Diffusion é que ele é grátis. Você pode rodar na sua própria máquina. Você tem que ter uma placa de vídeo atual. Mas não custa nada. É grátis. Totalmente grátis. Então, você instala na sua máquina e sai usando. Não precisa pagar. Não precisa ter assinatura da Adobe, assinatura do MidiJourney, etc. Que são outros serviços que fornecem coisas similares a isso. Não iguais, mas próximas. Então, é isso. Espero vocês. Se vocês estiverem interessados, venham conversar comigo. Se tiverem dúvidas, escrevam aqui. Me perguntem. E quem quiser saber mais sobre o curso, o link vai estar aí no vídeo. Obrigado.